Os caminhos dos times que estão brigando contra a Degola. O próximo jogo, dois dias depois de data FIFA, ou seja, com áreas em condições que não serão as ideais e o Flamengo também com seus convocados. O próximo jogo agora é um Fla-Flu, numa quinta-feira. Depois o Fluminense faz o jogo adiado que ele tem, o jogo a menos que ele tem, que é contra o Atlético Diretaço. Aí vai visitar o Vitória, confronto Diretaço. Vai receber o Grêmio, me parece que o Fluminense decide a vida dele nesses próximos jogos de confronto direto. Rizek, a tabela do Fluminense está idêntica à tabela do Corinthians, que é concorrente direto ali no rebaixamento. Também tem cinco jogos em casa, o Corinthians tem três confrontos diretos e o Fluminense tem o Vitória e também tem três. Se a gente considerar que o Atlético Paranaense não está em uma grande fase, Atlético Paranaense, Vitória e Cuiabá. O Corinthians também tem Internacional e Palmeiras, só como mandante. Então a tabela dos dois estão muito parecidas, dos dois que estão brigando por essa vaga fora da zona de rebaixamento. E olha só, o Fluminense vai ter uma sequência de adversários diretos, né? O Furacão, o Vitória, o Grêmio. Aí vai visitar o Inter. Vai receber o Fortaleza, possivelmente o Fortaleza, acredito, provavelmente ainda vai estar brigando pelo título. Aí vai receber o Criciúma, outro confronto direto. Aí vai ter o outro jogo com o Furacão, que é confronto direto. Cuiabá, confronto direto. E aí é prudente chegar na última rodada sem precisar desse resultado. Não precisando do resultado, é. Porque pode estar em jogo o título para o Palmeiras no Allianz Parque. Então é prudente chegar na última rodada já salvo do rebaixamento. É prudente, não sei se ele consegue. É meu palpite. Chegará salvo o Fluminense. Muito confronto direto, né? Muito confronto direto para o Fluminense. O chamado ou vai ou racha. Nessa luta contra o Z4, ontem o Criciúma recebeu o Lanterna, venceu por 2 a 0. Vamos aos gols da importante vitória do Tigre. O Rodrigo Fagundes abriu o placar. Aos 42 minutos, com assistência do Mateuzinho. E o Felipe Matheus marcou o segundo, fechando a importante vitória do Criciúma, que dá um bom respiro. Jogando em casa, o Criciúma é muito forte. Jogando fora, não é um time que se omite, não. Olha, o Criciúma agora chega a 35 pontos. Ele abre 7 pontos de vantagem em relação à vitória, com um jogo a mais. É o décimo primeiro colocado. Do décimo primeiro para baixo, está todo mundo preocupado. Aí vem o Bragantino, com 33 pontos. O Juventude, com 33. O Grêmio, com 32. E um jogo a menos, né? Ainda tem 27 jogos. O Atlético-Pranais, com dois jogos a menos, tem 31. E o Fluminense chega a 30. Ele pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Vitória, que tem 28. E pelo Corinthians. As duas equipes, que hoje estão no Z4, se vencerem seus jogos, ultrapassam o Fluminense. Cuiabá tem 23. E o Atlético-Guaniense, embora a Pronte, de vez em quando, vencer o Fluminense na última rodada, me parecem dois times já bem encaminhados para a Série B, né? Cuiabá e Atlético-Guaniense. Então, o Criciúma tem 5 pontos a mais que o Fluminense, né? Fez 6 pontos contra o Atlético-Guaniense. O Fluminense fez 0. Fez 0. O Criciúma também tem um ataque muito bom. Ele tem um ataque melhor que Inter, que o próprio Cruzeiro, que o Vasco, igual ao Atlético-Mineiro. Então, é um time que entendeu, né? Tem as dificuldades que eu acho que são normais no time que sobe para a Série A, mas tem um ataque que funciona. E isso tem sido determinante, principalmente nos jogos em casa, para o time se manter distante, mesmo que pouco, mas ainda assim muito comparado com os outros da zona de rebaixamento. Vamos entrar nesse jogo do Corinthians, já que você está comparando muito a situação do Corinthians com a do Fluminense. Vocês estão na lama igual, né? Sim. Coloca os jogos que restam para o Corinthians, os compromissos que restam para a equipe paulista. Vai pegar o Internacional, o Fluminense também pega. Vai pegar o Furacão, o Fluminense também pega. Vai pegar o Cuiabá, o Fluminense também pega. O Palmeiras, o Fluminense também pega. O Vitória, o Cruzeiro, a quem o Fluminense derrotou ontem, pega o Vasco, o Criciúma, com quem o Fluminense também joga, o Bahia e o Grêmio. Idêntica à tabela. Bem parecida. Muito parecida. Bem parecida. Vocês conseguem dizer se é uma tabela fácil, médio, difícil? Eu acho difícil a caminhada do Corinthians, cara. O Corinthians, ele tem Atlético Paranaense em casa. Isso, os confrontos em casa do Corinthians são confrontos mais equilibrados. Mas um deles é contra o Palmeiras, né? Na Neoquímica. Sim. E é muito difícil. O Coisa, nem lembro a última vez que o Corinthians ganhou um clássico. Nem lembro a última vez. Eu vou discordar de histórias. Não acho tão difícil. Não tem Botafogo, não tem Flamengo, não tem Fortaleza. Eu acho equilibrado. Tem só um clássico. Bota aí que eu vou te rebater. Eu acho. Bota aí. O que eu acho difícil é o jogo com o Palmeiras. Eu, lutando lá embaixo, prefiro jogar contra os rivais diretos por essa zona da confusão, como dizia o Lucha, do que brigar com quem tá lá em cima. Eu não considero o Corinthians favorito contra o Inter. Amanhã. Acho 50-50. 50-50 também. Eu acho o Inter melhor do que o Corinthians. Furacão é um jogo que tem necessidade de ganhar. Vai abar também. Vai abar fora também. Palmeiras é favorito contra o Corinthians, mesmo em Itaquera. Favorito mesmo em Itaquera. Vitória no Barradão, eu acho muito difícil o Corinthians ganhar esse jogo. Cruzeiro em casa é obrigação de ganhar. O jogo contra o Vitória, o Corinthians tem que jogar bem, porque se perde pro Palmeiras, tem que buscar um ponto fora. Se o jogo contra o Cruzeiro tem sua americana perto, eu não lembro as datas. Depende da CBF, não dá pra cravar. Depende do que o Flamengo pedir. Vasco em casa é um jogo obrigação de ganhar, mas longe de ser fácil. Cresceu uma fora, dificílimo. Bahia, o Corinthians ganhou do Bahia fora de casa. Acho possível, acho o Bahia em casa... Possível. E na última rodada, cara, é um duelo que pode estar valendo a permanência de um dos dois. Aí também convém chegar salvo. Não considero uma caminhada fácil não, cara. Não considero. Eu acho que poderia ser... Não, fácil não é mesmo, de fato. Mas poderia ser mais difícil. Os três próximos jogos são fundamentais. Se o Corinthians fizer seis pontos nesses três jogos, vamos colocar aí se ele perder o jogo aí. Por exemplo, perde pro Internacional, mas ganha do Atlético e ganha do Cuiabá fora. Eu acho que ele consegue administrar os outros jogos com mais tranquilidade. Agora, se ele não conseguir, no mínimo seis pontos nesses três jogos... Chegar contra o Palmeiras precisando de pontos é ruim. A final da Sul-Americana é logo depois de Corinthians e Cruzeiro. Então, é um jogo que pode impactar a vida dos dois. Dos dois, é. Pois é, pois é. No caso, o Cruzeiro pode simplesmente abandonar o Brasileiro. O Corinthians não pode se dar a esse luxo. Talvez até lá... Tem essa distração ainda, né? De estar vivo em duas Copas. Por exemplo, o Corinthians, ao contrário do Internacional, se desgastou durante a semana. O Inter trabalhou a semana inteira visando ao jogo de amanhã. O Corinthians vem de uma partida em que ele atua com dois a menos contra o São Paulo, domingo em Brasília. E um jogo em que ele correu atrás do Flamengo o tempo todo, quarta-feira. Ainda que tenha descansado alguns jogadores. Mas o garro atuou 90 minutos. E o Corinthians tem algumas dificuldades para escalar o seu ataque, principalmente. Porque ele perdeu o Thales machucado. O Romero está suspenso. E o GE especula. Vou tratar com uma especulação, porque ninguém disse. Não é uma apuração sinalizando para isso. Mas o GE aponta a possibilidade do Memphis ser titular. Pela primeira vez, desde que chegou. Por que o Memphis pode ser titular? A gente mostra as opções ofensivas para vocês. E analisa como o Ramon pode armar o time. Ele tem hoje disponível de meias e atacantes. O Coronado. O Garro, que eu imagino que esteja bem cansado. Porque atua contra o São Paulo e atua 90 minutos contra o Flamengo. O Carrilho, que não é um atacante, mas pode ser uma opção de um meia aberto pela direita, por exemplo. O Giovani, que é um atacante. O Héctor Hernandes, que é um atacante, mas brigou com a bola no Maracanã. Foi assustador ver o Hernandes jogar. Aí ele tem o Pedro Henrique, que também não vem jogando bem. O Pedro Raul não foi nem relacionado. O Pedro Raul, que sequer foi relacionado para enfrentar o Flamengo. E o Yuri Alberto, que joga. Então a dúvida é saber como ele vai montar o time ao redor do Yuri Alberto e do Garro. Você tem aí uma vaga para a esquerda e uma vaga para a direita. Então o GE fala, o Memphis pode ser titular. Pode mesmo. A questão é, o Memphis está jogando futebol? Vai ficar o jogo. Eu vou observar.